E aí pessoal, tô de volta aqui na chaca do Zé Matuto, né? E falar que ele tá com os pobres aí, é besta aí. E com o Zé, meu amigo, eu quero falar pra ele saber que ele tá com ele aí, né? Zé, rapaz, pelo amor de Deus, Zé. Eu vim falar, mas o senhor já tá com os pobres aí aí. Que eu sei que vi de pobre é assim, é um dia alegre, três tristes, né? Conta o teu pecado aí. Tá acontecendo uns pobres aí, porque a mulher lá em casa tem uma separação. Ou de herança, Zé? Não, de herança, né? Rapaz, pelo amor de Deus, Zé, que eu saiba que só tem essa casa aqui que tá com tempo cair em cima de tudo. O que é que essa mulher que a gente tem, né? Ela diz que fica na parte de dentro e eu na parte de fora. Na parte de dentro e na parte de fora, né? Olha aí, e quantas portas tem essa casa aqui, Zé? Eu tenho duas portas, uma quebrada e outra lascada. E aí, ela diz que eu fico na porta e ela fica por lá de dentro. É, olha o serviço, pessoal, né? O povo do Zé, coitado. A casa, se eu tenho uma casinha pra morar e a mulher voltou a voz de São Paulo, quer brigar pela herança. Será que dá certo isso? É, eu acho que eu vou querer mais essa separação, não, viu? Pois é, Zé, foi o seguinte, pra enfrentar a conversa, dá uma recarepta dos assinantes, pessoal. Se você não for inscrito no canal do Zé Matuto, bonitão do sertão, se inscreva, deixa o like, que o Zé gosta e Deus abençoa. A internet é ultra-link. É só chamar o Ronaldão, que o Ronaldão não é escatou, escatou, ele já tá lá pra lhe atender. É ligeiro, viu? E em nome de Pedro e Ana Júlia, eu quero mandar um beijo no coração de todas as crianças do Ceará e do Brasil e do mundo. Eita, Deus!